Música Respeitável público Um canto está no ar Tudo é tão fantástico Oh, abrir alas Deixa a magia voar lá no sol No brilho das constelações Bater o tambor Retumbante dos corações Abracadabra Sim, salabim Que o poder que vem do amor Prevaleça no fim Sim, salabim Abracadabra E assim o nosso mundo muda Como num passe de Mágica Música 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 O circo chegou na cidade Espetaculares artistas A truque da felicidade O truque do ilusionista Tudo pronto pro show começar Música Música Senhoras e senhores queiram Por favor se preparar Música Para fortes emoções Que somente o circo traz Gargalhadas e canções Alegria E muito mais Música Música O circo chegou na cidade Música 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 Senhoras e senhores queiram Senhoras e senhores queiram Por favor se preparar Para fortes emoções Que somente o circo traz Gargalhadas e canções Alegria Alegria E muito mais Música Música O circo chegou na cidade Música Música Espetaculares artistas Música Música A truque da felicidade Música O truque do ilusionista Música 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 No fim Sim, salabim Abra cadabra E assim o nosso mundo muda Como num passe de Mágica Mágica